Nos próximos capítulos da novela A Gata, Paulo chega com a filha desacordada no barraco, mas Esmeralda percebe que a garota não está respirando e parte pra cima do rapaz, querendo saber o que ele fez. A mãe coloca a menina no berço para ver se ela reage, e logo depois, o italiano chega levando mantimentos. Neste meio tempo, Silencioso comenta com Mercedes o incidente que houve entre Lorena e Branca, na casa vizinha, explicando que sua esposa ainda acha que aquela casa é dela. Fernando está revoltado com o que a mulher de Augusto fez com Branquinha. No barracão, Paulo avisa Esmeralda que vai pegar o carro para levar a menina ao hospital. O falso italiano, que foi levar mantimentos para Rita, se mete e os dois acabam discutindo novamente. Gata, desesperada, acusa Paulo de ser um péssimo pai e não ter cuidado direito da menina. Furiosa, ela chama o rapaz de arrogante sem coração e manda o moço embora. Ele diz que vai buscar o carro e volta para buscar a menina. O italiano diz que não dá para esperar, e leva as duas imediatamente para o hospital. Neste meio tempo, Paulo liga para Mariano, enquanto a bebezinha já está sendo examinada pelo médico. Já em seu apartamento, Paulo conversa com Mariano sobre o que aconteceu. O sabe-tudo resolve ensinar ao Mano Cassula como ser pai, mesmo não tendo a menor ideia sobre isso. E ainda chama o rapaz de irresponsável, dizendo que um pai de verdade não faz o que ele fez. Naquela noite, Paulo volta à casa de Rita e ela manda ele ir embora. O rapaz se recusa e a velha ameaça chamar os rapazes do lixão para tirá-lo imediatamente dali. Amanhece e o médico leva os resultados dos exames da criança para Esmeralda. No barracão, Maria se culpa pelo acontecimento. O namorado de Rita tenta amenizar a situação e convida a mocinha para rezar pela menina. Paulo chega e quer saber o que está acontecendo. Ele descobre que a menina foi internada. Esmeralda fica sabendo que sua filha está com pneumonia e que esta doença é grave em bebês e que se ela não melhorar em sete ou dez dias, a criança poderá morrer. No lixão, a briga continua. Rita ataca Paulo. O rapaz se irrita e vai embora, jurando que vai encontrar a filha. Neste meio tempo, Fernando comenta com Jacira e Mercedes que está muito preocupado com Gata e consegue convencer Esmeralda a procurar pela moça. Damian chega contando que Augusto se livrou da prisão domiciliar, mas daqui a pouco vão escutar a gritaria na casa ao lado com a surpresa que eles vão ter. E na residência dos Martínez Negrete, Augusto, debilitado, bêbado e todo torto na cadeira de rodas, não perde a sua soberba e continua chamando Mariano de inútil. Lorena tenta defender o filho, mas o velho diz que o rapaz não serve para nada e diz que vai se defender sozinho. Virgínia resolve se meter, mas o pai diz que ela também não serve para nada. Dora avisa que chegou um envelope para o patrão. Lorena abre e entrega o conteúdo ao marido. É uma carta da ordem dos advogados revogando a licença do velho. Neste meio tempo, Paulo vai de hospital em hospital procurando pela filha, sem sucesso. Mas o italiano, que sabe onde a gata está, visita a moça que diz que a menina está muito mal e está à beira da morte. O homem se desespera e vai procurar o médico. Enquanto isso, Paulo volta ao lixão e vai rezar na capela improvisada do local. Maria também não arredou o pé de lá desde cedo. Neste meio tempo, o médico avisa a Esmeralda que a criança está medicada e agora só resta esperar, pedindo que a moça reze muito pela criança. E na casa dos cruz, Perla continua brincando de bonecas. Fernando chega e ela conta que está preparando um presente para Esmeralda. Ela mostra ao marido a maquete do barracão em que moravam no lixão. Lentamente, ela vai entendendo que Fernando é seu marido e ele não cansa de repetir que a ama muito. No jardim da casa ao lado, enquanto Lorena fala sem parar, Augusto observa a troca de carinhos entre Fernando e Branca. Sem prestar atenção a uma só palavra da mulher, Augusto pensa com seus botões. Enquanto aquele maldito se diverte na companhia dela, estou aqui preso, com meu corpo paralisado. Tento me mexer, mas não consigo e me recuso a aceitar esta humilhação e este desastre. Se eu pudesse me levantar e estivesse saudável, eu poderia pensar em alguma coisa para acabar de vez com o silencioso e ficar com toda a fortuna dele. Mas o que sempre quis mesmo foi Branca. Finalmente o velho decide responder a mulher e diz que precisa destruir todas as provas de suas acusações. Ele manda Lorena chamar Mariano imediatamente, pois com a ajuda dele vai poder recuperar a sua vida. Do outro lado da cidade, Paulo chega à pizzaria procurando pelo italiano. Ele descobre que o pizzaiolo foi ao hospital ver Esmeralda. O homem chega naquele momento e se recusa a contar qual é o hospital onde as duas estão, mas diz que a criança está correndo risco de morte. Paulo vira valentão e parte para cima do homem, mas não consegue tirar nada dele. Neste meio tempo, Jacira conta a Fernando que Letícia está internada em estado grave, com pneumonia. Ele acha que a menina ficou doente por causa das condições do barraco onde Gata mora. O homem diz que vai ao hospital imediatamente. Do outro lado da cidade, na pizzaria, Paulo e o italiano continuam discutindo. Mas o italiano não cede e ainda joga na cara do rapaz que a menina está morrendo por culpa dele. Na mansão dos Martines Negrete, depois de chamar Mariano de inútil, agora o velho Augusto quer que o filho o salve. Ele diz que é um morto vivo e o rapaz precisa defendê-lo de qualquer forma. Mariano diz que não está entendendo muito bem o que o pai quer e ele deixa claro que, quer que o filho acabe com todas as acusações contra ele, seja como for. O rapaz diz que não vai faltar com a ética por nenhum motivo, nem mesmo para salvar a pele do pai. Na pizzaria, Paulo diz que não arreda o pé dali e pede que o italiano leve um recado para Esmeralda de que ele quer ver a filha. O rapaz aproveita para dizer que sabe que a situação é muito conveniente para ele, pois assim pode se aproximar mais da moça. Paulo tira um dinheiro da carteira e pede que o homem leve o dinheiro para Esmeralda e pague as contas do hospital. E enquanto Gata chora e reza ao lado do berço da filha, Mariano vai ao lixão apertar Rita para que ela conte onde a sobrinha está internada. Paulo chega e pega o irmão em fragrante. Ele quer saber o que o rapaz está fazendo ali. Neste meio tempo, Centavinho e Virgínia vão ao hospital ver a menina. A moça conta sobre o estado de saúde da bebê. O rapaz abraça a amiga e diz que tudo vai dar certo. A namorada de Carlos descobre que seu irmão foi o responsável pela menina ficar doente daquela maneira. No lixão, Mariano diz que foi ao barraco de Rita para saber de sua sobrinha. Rita joga um balde de água fria nos dois e manda os rapazes vazarem dali. No bar da comunidade, o patrão avisa a Garibaldo e Inês que o plano já está pronto e não quer falhas. O rapaz diz que pode contar com ele, mas Inês resolve meter o bedelho e começa a dar sua opinião. O dono da boca diz que ele está dando uma ordem e que pode sair da gangue se não concorda, mas isso significa pagar com a própria vida. Na mansão, Lorena avisa ao marido que Mariano conseguiu que o juiz adiasse seu julgamento por alguns meses, ou seja, pelo tempo necessário para a sua recuperação. O homem diz que o filho tem que agir rápido para forjar provas, comprar testemunhas e fazer tudo o que precisa para livrar a sua cara da justiça. A mulher concorda, mas avisa a Augusto que Mariano não está a fim de sujar suas mãos, nem pelo próprio pai, e ainda diz que o filho está fazendo isto porque também está apaixonado por gata. O velho se preocupa e diz que, neste caso, não seria uma boa colocar o julgamento nas mãos de Mariano, mas não tem a quem recorrer. Lorena lembra então que eles têm uma carta que ainda não usaram e diz que a saída deles agora é recorrer aos próprios netos. Neste meio tempo, Fernando chega ao hospital para ver Esmeralda e a criança. A primeira coisa que a moça diz é que não pode aceitar a ajuda do marquês. Ele diz que dói muito a rejeição da moça, mas ela revela que a menina pode morrer e ela não pode fazer nada. Quando o silencioso pede para ela contar o que aconteceu, a moça mente, escondendo a responsabilidade de Paulo. Enquanto isso, Inês e Garibaldo já estão prontos para executar as ordens do patrão e realizar o assalto. Na mansão, Lorena continua explicando seu plano e diz que eles precisam se aproximar dos gêmeos, demonstrando amor e carinho e dizendo que os netos os fizeram enxergar seus próprios erros. Augusto resmunga. Aqueles bastardos nunca nos interessaram, mas a mulher continua e diz que eles precisam se mostrar interessados e revela. Se o nosso plano convencer a gata, que é muito sentimental como todos os pobres, o silencioso não irá suspeitar da gente. Augusto acredita que o plano dela não vai funcionar, mas Lorena conta que é muito inteligente e já pensou em executar seu plano durante o tempo em que ele leva para se recuperar. O marido concorda, mas quer saber o que vai acontecer depois deste período. Lorena explica que neste meio tempo, ela vai bolar uma maneira de convencer todo mundo que eles são os desolados avós de dois anjinhos. Mariano e Paulo se encontram na porta da mansão depois da visitinha que fizeram a Rita. Os dois comentam que precisam achar Esmeralda de qualquer jeito. Paulo desconfia do irmão e pergunta se a mulher por quem ele está apaixonado é Esmeralda. Mariano enrola e vaza, quando Paulo recebe a ligação de Maria querendo saber se ele já sabe o paradeiro da amiga e sua filha. O rapaz diz que ainda não, e jura que vai conseguir. No hospital, Fernando se despede de gata, dizendo que precisa levar a esposa ao psiquiatra, mas está à disposição. No barracão, o velho conquistador não se cansa de elogiar a namorada. A babação é tanta que Maria chega a engasgar com o café. Ele tenta descobrir em que hospital está gata, mas a mulher muda de assunto, e o velho acaba esquecendo do que tinha perguntado. Minutos depois, o italiano oferece para ajudar a moça a pagar o que for necessário para salvar a vida de Letícia. O homem aproveita para contar que viu Paulo, e defende o rapaz dizendo que ele tem direito de ver a menina. Mas Esmeralda não está muito a fim de papo, e diz que o rapaz deveria ter feito isso desde que as crianças nasceram. O italiano insiste, dizendo que o rapaz o procurou pedindo que ele o ajudasse a ver a menina. Finalmente, Esmeralda cede, e diz que o rapaz pode ver a filha, mas ela não quer vê-lo nunca mais. Enquanto isso, Inês está no bar de um hotel mega chique, praticando o golpe combinado com o patrão. Um velho se aproxima, e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Paulo volta à pizzaria do italiano, e descobre que Gata aceitou que ele visse a filha, mas a moça não quer vê-lo nunca mais na vida. Neste meio tempo, Gisele tenta falar com o artista, mas ele não atende suas chamadas. Algumas horas mais tarde, Rita chega ao hospital, querendo saber da menina, e quer saber por que a moça voltou para o lixão. Ela reclama que está cansada de todo mundo ficar dizendo o que ela tem que fazer, e mesmo com todas as cagadas do marido, ela continua amando o rapaz. Rita insiste em perguntar se ela ama o rapaz, mas a moça está disposta a tirar Paulo de seu coração. Enquanto isso, no hotel, Inês conta ao velhote que é empresária. O cara sai para ir ao banheiro, e ela batiza a bebida do sujeito. Garibaldo observa tudo. Enquanto isso, no hospital, Rita insiste para que Gata aceite a ajuda do italiano. Mas ela manda a velha nunca mais falar neste assunto. Neste meio tempo, depois do velho tomar toda a sua bebida batizada, Inês sugere que os dois subam para o quarto dele. Minutos depois, Esmeralda ouve a voz de Paulo discutindo com o italiano. A moça se esconde no banheiro e pede a Rita que não diga que ela está ali. A velha aproveita a oportunidade para dizer que Esmeralda não parava de falar nele e está muito agradecida por tudo que o italiano fez. No hotel, o cara começa o chamego com Inês, que está desconcertada. Ele oferece uma bebida à moça, e ela aceita. De repente, o velho fica tonto e toma um gole na garrafinha mesmo, dizendo que logo, logo vai começar a festa. No hospital, Paulo conversa com a filha, e Rita fica implicando para o rapaz dar à menina uma medalhinha, e diz que a Virgem Maria vai ajudar a filha a ficar boa, dizendo que sabe que ela está assim por culpa sua. Paulo quer levar a menina para outro hospital. Ele se desculpa dizendo que não andou na chuva com a menina de propósito, e que a protegeu da melhor forma. Esmeralda ouve toda a discussão do banheiro e pede em pensamento para Rita pegar leve com o rapaz, pois ele está sofrendo por amar muito sua filha. No hotel, o homem fica inconsciente, e Inês liga para Garibaldo encontrá-la no quarto 715. A louquinha fica dando tapinhas na cara do coitado, se divertindo. E do outro lado da cidade, Paulo se enche de ouvir os desaforos de Rita e manda a velha para avisar Esmeralda que ele vai voltar no dia seguinte. Mas a mulher grita que a criança pode não passar daquela noite. Fernando chega bem na hora em que Paulo está deixando o quarto da criança, e descobre que foi culpa dele a menina ter ficado doente assim. O rapaz diz que o que aconteceu foi um acidente. Mas Rita não deixa barato, e revela que o rapaz queria sequestrar a menina. Mas quando viu que ela estava doente, trouxe a garota de volta. Esmeralda se revolta e sai do banheiro, desmentindo a velha e dizendo que o rapaz apenas queria ver sua filha. Ela pede que Paulo se retire e não diga nada. Enquanto isso, no lixão, enquanto Maria cuida de Paulinho, Carlos diz a moça que está aprendendo a ler em braile. A menina tenta descobrir onde Letícia está internada, mas o rapaz não cede. No hospital, Fernando e o italiano discutem, mas Esmeralda defende o pizzaiolo dizendo que ele tem sido um bom amigo e ajudado bastante. Neste meio tempo, Garibaldo chega ao quarto de hotel onde está Inês, e limpa o otário, que continua desacordado. Depois de fazer a festa, o ladrãozinho ainda aproveita para dar uma namoradinha. Tchau! 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 Tchau!